Olá, internautas do TV Espolta e Floresta Notícias. Estou aqui com a Carla do CFC. Carla, presente aqui na 33ª Espolta, noite de sabadão, casa lotada, mulherada bonita. Fala pra gente, seja bem-vinda à programação. Tudo bem com você? Então, é um privilegiado, né, a gente estarmos aqui podendo participar dessa festa maravilhosa, muito bem organizada e é isso aí. Festa tá legal, né? Olha, hoje de noite de sabadão promete, amanhã portões abertos, a gente sabe que domingão lota aqui, né, o Parque de Exposições. Eu vou deixar aqui espaço pra você convidar o pessoal pra vir prestigiar, também assistindo de casa com a gente. É isso aí, pessoal. Vem todo mundo que a festa tá legal e vocês não podem perder. Eu conversei com a Carla do CFC diretamente aqui do Parque de Exposições, com a imagem de Rudinei, Ana Paula e Célio Moreno, por Floresta Notícias e TV Espolta. Eu vou deixar aqui.